O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, divulgou as datas de pagamentos de aposentados e pensionistas em 2019. Aproximadamente 34 milhões de pessoas devem receber os benefícios, porém, devem realizar na agência do INSS o chamado prova de vida. É mais um cadastro em destaque aqui no plantão. Os depósitos variam conforme o valor a ser recebido. Chama o Galo que ele conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão 47. O INSS divulgou recentemente as datas dentro dessa tabela de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS para o ano de 2019. Muitas pessoas que têm que conferir o seu número de série, inclusive também de acordo com o tamanho do seu pagamento, o valor que você for receber, para saber o dia exato que acontecerá esse recebimento para aposentados e pensionistas. Para poder consultar a data do seu pagamento, o beneficiário tem que observar o penúltimo dígito do seu benefício, que é aquele que vem antes do dígito verificador, e também o valor do seu benefício, se ele é até o salário mínimo ou acima do salário. É importante ressaltar ainda que o pagamento, para quem recebe através de cartão magnético, e ele fica disponível por um período aproximado de 60 dias. E também que o beneficiário tem que todo ano checar junto a agência bancária que ele recebe, quando que ele deve fazer a prova de vida, que pode acarretar, caso não realizado, no bloqueio do seu pagamento até que seja realizada. E Paulo, nós conversamos com o seu Gonçalves, ele que aos 72 anos de idade recebe sempre certinho, viu? Sempre no dia primeiro de cada mês, e inclusive trabalha, mesmo estando aposentado, para complementação de renda. Devido à queda, né, no aumento dos aposentados, então a gente trabalha para poder completar a renda, né, para ter alguma coisa a mais, né, sempre tem gastos, né? Então a gente trabalha mais para completar aquilo que a gente recebe do INSS. Para aquelas pessoas que forem começar a receber o benefício, vale algumas dicas e orientações do gerente. O primeiro pagamento, o cidadão, ele recebe uma carta em casa com a data prevista para o pagamento. Ele também pode consultar a data do seu pagamento através da central telefônica 135, que é de segunda a sábado, das 7 às 10 horas da noite. E também pode consultar através da nossa central de serviços, que é disponível no site meu.inss.gov.br E também no aplicativo para smartphone, que chama Meu INSS. E lá ele tem acesso ao extrato de pagamento, às consultas, que todo, incertidões que o beneficiário pode necessitar. E para o primeiro pagamento, é importante reforçar que não é necessário nenhum documento do INSS. Simplesmente ele deve comparecer na agência bancária que foi determinada, com a sua identidade, para realizar o primeiro pagamento. Então não é necessário que leve ao banco nenhum documento do INSS. Mas aqueles que já estão acostumados a receber e não tem alteração nenhuma. É bom sempre dar aquela conferida na data de recebimento e sempre, ano a ano, tem que fazer a chamada prova de vida, para que continue recebendo. Para quem já fez a prova de vida, para quem já recebe, ele deve simplesmente consultar na tabela, com o penúltimo dígito do seu benefício e o valor do seu pagamento, qual dia que ele vai fazer o recebimento. E para quem vai receber, aguardar a comunicação ou entrar em contrato pela central 135 ou pelo site do INSS, na nossa central de serviços. Direto do INSS de Poços de Caldas, repórter Luiz Felipe Galo.